Pai! Pai! Por que que não mandou o tiro? Ai, minhas senhoras! Ai, minhas senhoras! Henrique, eu meti a gravar! Um, outro! Está ali um gajo! Cuidado Henrique! Demónio! Desgraça o capeta! O pior é que eles são fortes! Se eu matar o coelhinho, eu tenho fé que nós ainda conseguimos ganhar! Oh, tu matas o coelhinho! Nós só precisamos matar o coelhinho! O que? Não sei! O coelhinho mete nós! O coelhinho até cai fofinho! Só o coelhinho! Onde está bom? Eu não queria ter que fazer isto! Mas tem aqui um coelhinho! Oh! Oh, snap! Passei um dos cornings! Não gosto de passar dos cornings! Não é ruim isso! Ou tu passas a fazer o que é para cá ou o que for funcionar! Não é ruim! Pronto! Pronto! Já me foderam o homem e o coelhinho! Pronto! Tu me esquece! Henrique! Estou a preocupar-me! Estou a preocupar-me! Fala-te! Estou a ver! Estou a ver! Estou a ver! Este é um des比如.. Que rapido! O cara de merda! Enrique! Não Eu vou passar ai pessoal, olha o outro já Deixa-me passar Eu estou a um tiro, eu estou a um tiro Porquê? Porquê? Puta puta meu! Eu juro que isso é que eu enerva Depois de você está a brincar Olha quantas quilos eu tenho Depois está mesmo a brincar isso enerva Eu estava com a bazuca e não posso ter a bazuca Tu está a brincar É horrível Tu não está a brincar Não está a brincar Não Oh não está O livro de merda ganhou Oh mano, eu não estou bem mais não, só que eu tinha a bazooka e matava o gajo mano Ainda disse, Pedro eu matei o gajo, mas o que é para mim? Não Faz a última que faço Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço Cheguei ao fim, troquei tanto de skin e fui doada a mesma, não sei porquê. E é que tu gostas do paraquedas em Mortejo? Gosto, meu gosto boa. Eu acho que tu estás na categoria pauteira. Onde é que vamos? Eu acho que... Desculpe! Vamos para aqui! Ok. Vamos lá! 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? Arme? Isso é material mal desperdiçado Você vai comprar para qual buscar? Não vou comprar nada Ah ok, estas a formar apenas Isto não vai poder comprar como Mas acho que é 2 para 90 Se eu não conseguir, estou a ter a buscar Ata que olha É o que está aqui O que é isso? O que é isso? A arme de arme? É que as arme de arme, você verá Eu acredito que é uma arme de arme de arme Eu vejo que é uma arme de arme de arme Aqui estava 2 arme para grandes Oh mas ela não usou Isso aqui é um jogo Eu sei mas mesmo assim não é isso Só de ver Não mata nada Não mata nada Não mata nada Não mata nada E aí que... Quanta madeira que tens? 646 Ok tenho 516 Estou com um sonho, mano, porque eu voltei para trás para ver se aquilo era mesmo uma arma ou era um inimigo, mano. Eu olhei, olhei e olhei outra vez. Eu vou pegar no cubo. O que é, Pedro? Foda, filho de uma puta, mano. Eu juro, eu odeio quando tu fazes essas merdas, mano. Eu digo, Pedro, tu mesmo assim de fujas a brincar, ó. Por que tu pegas isto? Por que? Ele levou-te alguma coisa? Destes-te algum tiro? Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda-se, mano. Foda. Pode prestar alguma coisa muito. Ad Не deixe de vi конечно. Ai porque é aquelaquilo de ouvido? Foda-se, vale. Será que? Foda-se! Foda-se. Foda-se!